Olá, rapaz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Márcio Santos, da Escola Teológica Xemar, e estamos aqui para a nossa segunda indicação deste programa intitulado Dica de Livro. O programa Dica de Livro, como você que tem nos acompanhado aqui no canal já sabe, tem como propósito indicar livros, conteúdo que abençoe e edifiquem a vida dos leitores, especialmente os alunos e estudantes da Escola Teológica Xemar, mas naturalmente também esta dica é válida para todos aqueles que amam a boa leitura e tem nos dado a grata satisfação de nos acompanhar aqui no canal. Por falar nisso, se você ainda não é inscrito, peço a gentileza que se inscreva e nos ajude também divulgando este vídeo para abençoar outras pessoas. Na semana passada nós trouxemos a dica do primeiro livro, até lhe convido ao final deste vídeo a acessar o link para poder ver o livro que indicamos na semana passada, um livro que trata sobre avivamento e no dia de hoje eu pretendo, aliás, eu irei indicar para todos aqueles que estão acompanhando, um livro que trata sobre um tema extremamente importante, aliás, extremamente necessário para a saúde e a vida espiritual da igreja. Estou falando da oração. Todos nós sabemos que a oração é fundamental para que a igreja tenha uma espiritualidade sadia, profunda e genuína. E por falar em oração, eu apresento aqui este livro intitulado O Melhor de EM Bounds ou EM Bounds sobre oração. O Melhor de EM Bounds sobre oração. Este livro foi compilado e editado pelo meu amigo pastor Bruno Andrade, da editora Alive. Por que o título do livro é O Melhor de EM Bounds sobre oração? Para que vocês tenham uma ideia, EM Bounds, que viveu entre 1835 e 1913, ele foi um ministro metodista e foi autor de 11 livros. E dos 11 livros que EM Bounds escreveu, 9 foram sobre oração. Ou seja, este tema era um tema que estava diretamente relacionado ao seu ministério. Se você ler livros sobre oração, qualquer que seja, os bons livros sobre oração, eu tenho absoluta certeza que você vai encontrar ao longo destes livros diversas citações de EM Bounds, porque ele escreveu muito sobre o assunto. Eu vou citar aqui alguns títulos de livros escritos por EM Bounds sobre oração, como A Arma da Oração, A Necessidade da Oração, A Realidade da Oração, Propósito na Oração, Homens de Oração, Os Fundamentos da Oração, enfim, citei aqui 6 de 9 escritos por ele. E este livro, O Melhor da Oração, ele faz, na verdade, uma compilação. Ou seja, ele traz o suprassumo, vamos dizer assim, o bojo do conteúdo sobre oração escrito por Bounds. Então, o pastor Bruno Andrade, nesta obra extraordinária, ele pegou este conteúdo preciosíssimo sobre a oração e editou, compilou, nesta obra extraordinária, que hoje aqui eu tenho o prazer de lhe indicar. Como todos sabemos, nem todos aqueles que oram são cristãos, mas todo cristão deve ser um homem de oração. E este livro, eu não tenho dúvida, ele vai proporcionar um ânimo novo, um despertamento novo, um desejo mais ardente de você se entregar a Deus através da oração e fortalecer assim o seu vínculo com o Senhor. Então, a dica de hoje, o melhor de EM Bounds sobre oração. Deus te abençoe. Fica aqui a dica de livro de hoje e se você não acompanhou da semana passada, acompanhe agora. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.